Quando você investe em fundos de investimento, você está entrando numa carteira de investimento diversificada. Nessa carteira, vamos pegar o exemplo de um fundo de renda fixa. Lá vai ter CDB, vai ter Tesouro Direto, vai ter debêntures. Então, para você perder todo o dinheiro, só se o banco que o fundo investiu quebrar, só se o governo quebrar, Tesouro Direto é o governo, né? Só se as empresas que o fundo comprou quebrar. Então, e quebrar ao mesmo tempo. Porque se cada uma quebrar num time diferente, você não perde tudo. Você tem uma volatilidade, você tem uma variação negativa, mas o seu dinheiro não desaparece. Então, por isso que é praticamente impossível você perder tudo. Só se todas as empresas, todos os ativos daquele fundo, no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, eles quebrarem. E aqui, falando de renda fixa, se o Tesouro Direto quebrar, é porque os bancos já quebraram antes, a farmácia já quebrou antes, a padaria que tu come o pãozinho todo dia já quebrou antes. Então, isso é muito improvável de acontecer. Acesse quebrou antes. Acesse o Tesouro Direto, a casa já quebrou antes. Acesse o Tesouro Direto quebrou antes. Puxa o Teuro Direto. Acesse o Tesouro Direto quebrou antes. Acesse o Tesouro Direto. O Tesouro Direto quebrou depois a casa. T versouro pourra aparecer. O que é isso?